Enquanto o Alain acorda, vamos conversar com o Clédson da importância da construção do CT e o que representa esse patrimônio para o ASA em 2024. É, Cardiel, na verdade, além de um sonho, que sempre foi um sonho do clube, é algo de extremamente necessidade. Então, é um divisor de águas na história do clube e a gente agora passa a ter total condição de trabalho para dar nossos atletas aí, a nossa condição técnica. Então, a partir daí, passa a ser um divisor na história do clube. A gente hoje, a gente pode dizer que tem uma casa, tem uma residência, a gente tem toda a estrutura de trabalho, a gente não precisa mais estar naquela situação de estar se deslocando, estar indo buscar alimentação fora, hospedagem fora, toda uma situação de treinamento fora, porque como vocês estão vendo aqui, a gente está em processo de finalização aqui da obra do CT, mas a gente está dando, a gente sabe ainda que não é a condição ideal que um clube profissional precisa, mas a gente tem hoje, creio eu, que 80% do intuito que o clube de futebol precisa dentro de casa. Então, a partir daí, a gente passa a ter esse divisor de águas na história do clube e a gente sabe que é um trabalho que está se plantando para dar condições e daqui a pouco o futebol profissional está colhendo os frutos aí de toda essa estrutura que hoje é montada. E é um ganho considerável, né? Porque o atleta chega aqui no período da manhã, de repente, e só sai ao final da tarde, com toda a estrutura montada, com restaurante, com hotel, com campo de treinamento, academia, enfim. Ou seja, não tem essa perda de tempo mais, a saída para ir para um outro campo, para ir para a academia. Não, exato. A gente sabe que existia aquela cobrança do torcedor em relação ao clube, mas também a gente sabe que não era dado total condições de trabalho como hoje a gente pode oferecer. Havia um desgaste muito grande, como você sabe, parte do trabalho era feito no estado municipal, parte em uma academia fora. Muitos dias a gente tinha que pegar a estrada para viajar, sair até Taquarana, até Campo Alegre, até Junqueiro. Então, é natural um desgaste físico do atleta nessas condições. Então, a gente saía para um local para ter alimentação, saía para um outro local para treinar, saía para um outro local para o pessoal tomar banho, trocar de roupa e tal. Então, tudo era feito em ambientes separados. Hoje a gente tem um ganho de produtividade, porque a gente passa a fazer tudo num local só. Você sabe muito bem, hoje vocês trabalham dentro de uma emissora, onde praticamente internamente todo o local de trabalho de vocês é lá. Assim como tem que ser a empresa, que hoje também a gente trata como empresa, o clube. Então, o atleta vem, os que não moram no hotel do clube, os que são casados, que estão residindo fora, então ele vem e faz um trabalho integral dentro de toda a estrutura do clube. Não totalmente fora, como era feito no passado. Ou seja, esses atletas já começam a ficar aqui a partir do início da próxima semana. Com a chegada deles, gradativamente, toda a estrutura já vai estar apta a recebê-los. Não, exato. A gente sabe que alguns já estão vindo com família, né? Esse processo de moradia já está finalizado aí, alguns já vêm direto para os apartamentos. E os que vão ficar na residência própria, por isso que a gente está correndo para entregar a obra o mais rápido possível, dando celeridade. Porque alguns já vão ficar na própria estrutura do clube aqui. Então, como já foi dito pelo doutor Edmilson, vai ter todo o processo médico antes de iniciar o propriamente dito treinamento aqui no CT. Mas alguns já vão estar usufruindo da estrutura. O futebol não é só dentro de campo, né? O extracampo funciona muito. Talvez até seja um dos grandes pilares para conquistar os resultados positivos. Não, exato. A gente fala muito do futebol propriamente dito dentro do campo. Mas eu acredito que, acho que, mais de 60% do tempo, os atletas estão fora do campo. Porque a alimentação, a academia, a preparação física, a própria questão da moradia também, se dá o conforto do atleta para ele ter o descanso necessário. Então, a gente passa a ganhar muito com isso, não só em termos de estrutura e de patrimônio, como a gente fala, mas de produtividade também do próprio elenco. Importante nesse contexto todas as parcerias que foram firmadas, né? Não, exato, exato. Mais uma vez, eu queria agradecer ao nosso torcedor, que sempre está do lado, nunca deixou de ajudar. Desde lá do início, quando a gente estartou a obra, os torcedores chegaram juntos em todas as campanhas. Assim como alguns empresários locais também, que chegaram juntos, uns com contribuição, outros com materiais mesmo. A gente teve empresas que fizeram doação das portas, empresas que fizeram doação de janela, empresas parceiras também entrando no processo de montagem do hotel com cama, outro fornecendo toda a sua estrutura para a gente fazer a produção de armários. Então, é muito gratificante quando todo mundo abraça a causa. Então, agradecer mais uma vez todo o empresariado local, o nosso torcedor também, que está firme sempre com a gente do lado. E é nosso elo principal para dar o combustível para a gente estar trabalhando. O que a gente faz isso aqui não é para a diretoria, não é para o clube propriamente dito, mas assim, o torcedor merece. Tudo o que vem sendo feito pelo Asa.